Música Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo Cara, hoje o vídeo, nossa velho, hoje o vídeo vai ser muito, muito top E pessoal, não saia do vídeo velho, porque hoje vamos abrir velho, nossa Um baú, muito, rapaz Um baú, muito apelão, muito apelão velho, nossa na moral Ele é muito bom, tá bom? Então hoje vamos estar abrindo, tá tendo essa oferta aqui né, das joias em desconto de preço Olha só, bem legal aí, com até 50% de desconto, mas beleza Cara, o baú é esse, simplesmente eu acho que é esse né, é esse aqui Esse é o baú Splendid 9 Chest Que pode conter aí qualquer um desses 9 monstros O Montezuma, o Jessastu, o Alkanini, o Yamada, o Hackster, o Baron, o Furious, o Alex Bonnet E o Kihaku, que é o que eu quero E qualquer um desses monstros pode vir até 4 estrelas, podendo ir até o 120 Já pensou se eu ganhar um Kihaku velho, 2 estrelas? Não velho, se eu ganhar um Kihaku 2 estrelas já vai ser ótimo Imagina se eu ganhar um Kihaku 4 estrelas Aí o meu Kihaku já vai pro nível máximo velho, 130 Por isso compensa muito pra mim comprar esse baú 299 joias Cara, nossa velho Tá, o que eu mais quero? Com certeza o Kihaku O Kihaku Mas se não rir um Kihaku, né Um Alkanini no nível 120, seria muito bom Deixa eu ver o que mais Jessastu também Ah, sei lá velho O Alkanini eu Jessastu, eu queria, hein O Yamada não me interessa muito Nem o Montezuma, que eu já tenho 115 O Axe também eu não gosto muito O Baron Traitor é bom E esse monstro eu não gosto também O Alex Bonnet, sei lá Acho que também não, hein Mas vamos comprar esse baú É hoje Que eu mando esse jogo E tomar Velho, na moral, velho Eu nem queria tá gravando esse vídeo, tá bom É o seguinte Essa porcaria Desse baú Essa porcaria Desse baú Apareceu na minha loja 299 joias Pode conter um monstro Indo até o nível 4 estrelas 120 Bolhei Kihaku, beleza Beleza Se vir outro monstro Pelo menos 2 estrelas Tá bom Tá bom 299 joias Ia gravar um vídeo Abrindo Só que aí Começou a tudo dar errado Uma pessoa me ligou E a gravação parou no meio E aí Velho, na moral Nem deu pra mostrar a minha reação Na hora que eu abri esse baú Porque Na merda Na porcaria No lixo Desse baú Vem uma merda De um Montezuma Sem estrela Montezuma nível 100 Montezuma normal Depois Beleza De primeira Velho Pode ser que não venha Eu vou gastar mais E aí vê o que A porcaria De unha amada Sem estrela Mano Por que que eu tô gravando Esse vídeo Resumo Gastei 600 joias À toa Nessa bosta Nesse lixo De baú Nesse lixo Velho Eu não vou olhar Para esse baú Nóis Vai tomar banho Esse lixo De baú Essa merda Desse baú Vai tomar banho Esse baú Não quero saber De baú Mais nunca Esse lixo Que lixo Que raiva Merda Aí Foram quantas 600 joias À toa Gastei dinheiro Comprando aquelas joias E agora Foi pra que Pra uma porcaria Do Montezuma E a porcaria Do unha amada Sem estrela Quem que é isso Quem que é isso Ah Eu nem sei Por que eu tô gravando Esse vídeo Tá bom Mas sei lá Cada dia mais Eu perco a vontade De parar De jogar Esse jogo Na moral Vou lá Comprar o baú Nem Mano Nem pra vir Um monstro Uma estrela Podia vir um monstro Uma estrela Que eu não ia reclamar Muito Mas veio Primeiro Veio um monstro Sem estrela Beleza De primeira Pode ser que até Não venha Comprei outro E veio outro De uma estrela Isso que me ferra Isso que me dá Nossa Isso me dá Nos nervos Na moral Na moral Não Esse jogo Tá um lixo Socialpond Tá um lixo Não sabe fazer um jogo Pra as pessoas Se divertirem Só querem dinheiro 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 Fazer a gente Gastar dinheiro À toa Tá aí Gastei 600 joias À toa Uma merda Uma porcaria De um Yamada Que eu nem uso Nem sei pra que Que serve esse monstro E uma porcaria De um Montezuma Eu não tô falando Que os monstros São ruins Eu tô falando Que eles poderiam Vim pelo menos Com uma Duas estrelas Isso se não viesse Quatro Era obrigação Vim quatro Quatro ou três Na moral Não Dá muita raiva Dá muita raiva Isso Você vai lá Na vontade boa Compra joias Dá dinheiro Pra empresa E fica feliz E aí Vem uma porcaria Desse baú Que serve pra que Só pra enganar as pessoas Porque Só vem monstro Quatro estrelas Pra aquelas pessoas Que gastam todo dia Dinheiro no jogo Eu vi um carinha Da Espanha Ele gasta dinheiro Todo dia no jogo Foi comprar um baú Veio o que Um Kihaku Quatro estrelas E aí eu pensei Caraca Eu posso ganhar Mas eu não imaginaria Que só ganha Quatro estrelas Quem gasta Um milhão de reais Dinheiro no jogo Isso que eu não sabia Agora eu vou falar uma coisa Eu nunca Nunca mais Compro porcaria De joias nesse jogo Nunca mais Pode vir corrida Pode líder Me expulsar Porque eu não tenho joias Eu nunca mais Compro merda de joias Nessa corrida Tudo que eu tiver Eu vou conquistar Em masmorra Na moral Hoje foi a gota D'água pra mim Chega de comprar joias Chega de gastar dinheiro Com esse jogo Esse jogo Tá uma bosta Assim não adianta você falar Ah Luiz Tá chorando Só porque eu não consegui Um monstro Quatro estrelas E é claro Que nem havia um monstro Quatro estrelas O que é bem difícil Um monstro Quatro estrelas Pois é E aí vem monstro Sem estrela Duas vezes Eu comprei o baú Duas vezes Vem duas bostas De monstro Sem estrela Nem pra vir um monstro Uma estrela Uma estrela Só vem um monstro Sem estrela Além do mais Nem foi Kihaku Nem foi Alkanine Que eu queria Nem foi De Assastu Que eu queria também Vem a bosta De um Montezuma Que eu já tenho 115 E uma bosta De um Yamada Que eu nem uso É brincadeira Né cara Mas então Nunca mais gastei Nesse jogo Jogar tudo Na raça agora Porque nessa brincadeira Foram aí Trinta e tantos reais No lixo Isso me dá raiva Não Isso me dá raiva Porque esses monstros Que eu ganhei Não vai me ajudar Em bosta Em merda Nenhuma Nesse jogo Só que eu sei Que eu tô xingando Pra caramba Mas dá vontade De xingar mesmo Na moral Não Chega pessoal Chega Chega Tá bom Chega Daqui uns dias Eu tô parando De jogar Essa que vai ser a vida Se o jogo continuar assim Não dá pra jogar Não Daqui uns dias Eu tô parando Na moral Tá muito ruim Esse jogo Tá um lixo Eu nem sei Por que eu tô jogando Eu tô jogando Só por causa Do canal mesmo Perdi todas as vontades De jogar Tá chegando Novos Jogos melhores Free Fire Fortnite Velho Tô perdendo toda a vontade De jogar Eu nem tô ficando Mais jogando Monster Legends Eu jogo mais É Free Fire Mesmo E eu tô com medo De daqui uns dias Não jogar nada 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 de Monster Legends Só ficar no Free Fire No Fortnite E nada de Monster Legends Porque o jogo Tá ficando uma bosta Simplesmente isso Você vai lá Gasta joias No jogo Compra joias Dá dinheiro Pra empresa A empresa não dá Nenhum monstro Uma estrela Velho Uma estrela Ainda mais Dá monstro lixo Velho Sem estrela Que você nem vai usar Impressão Que raco Ah eu sei É sorte Luiz Você que não tem sorte Que sorte O que velho Lá fala que pode vir Um monstro Até quatro estrela Eu compro dois baús Vem dois monstros Sem estrela Aí já tem uma coisa estranha né Porque comprar dois baús E vem dois monstros Duas estrelas E eu vou falar a verdade Eu nunca Vi alguém comprando esse baú E ganhando monstros Sem estrela Eu sempre vejo Ganhando um monstro Uma, duas, três Ou até quatro estrelas Quatro estrelas Até hoje eu só vi um Que gasta dinheiro Todo dia no jogo Mas mesmo assim Eu nunca vi ninguém 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 ganhando Comprando esse baú E vindo um monstro Sem estrela Isso dá raiva Isso dá muita raiva Agora coloca uma merda Do baú aí Pra quê? Pra bosta nenhuma Só pra pessoal Ir lá gastar Duzentos e noventa e nove Joias E ficar feliz né Não é assim não Social Point Então Minha dica pra vocês Não comprem Essa porcaria Desse baú Não comprem Esse pacote de magia Também Porque vai vir bosta Vai vir monstro Zero estrelas Não comprem Essa outra aqui também Não comprem nada No jogo Tá bom Nada Se você for rico Compre joias Lógico É você que sabe O que você faz Com o seu dinheiro Eu tô brincando Tá bom Mas essa velho Eu deixo aqui Minha insatisfação Com essa porcaria Tá bom Então pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês Me entendam Porque Me desculpem também Porque eu não fiz Um vídeo muito alegre Mas é a vida né Nem sempre você tá alegre Pra fazer um vídeo Ainda mais quando você Gasta dinheiro À toa no jogo Agora eu tô com 148 joias E Que Raku 130 Vai demorar bem mais Do que eu imaginava Tá bom Quem sabe ano que vem né Até o próximo vídeo Falou Lógico E aí E aí E aí E aí E aí